Ian, eu praticamente não tenho tempo, mas quero criar um negócio online, quero começar na internet aí, porque agora é o momento, tá todo mundo entrando nesse mundo digital, não quero ficar pra trás. Consigo? É claro! Sim, você consegue, eu vou te mostrar que apenas com duas horas por dia você já consegue dar início aí a esse projeto, beleza? Como que você vai fazer? Primeiro, você tem que entender qual vai ser o período sagrado onde você vai se dedicar diariamente ao projeto. Tem gente que é mais matinal e aí tem muitas pessoas que têm filho e aquela zoeira de manhã, então talvez você tenha que acordar no esquema do clube 5am, acordando 5 horas da manhã, porque de repente a criançada acorda lá pelas 7 e tal, e aí você vai ter que aproveitar esse momento inicial onde o mundo tá dormindo pra você dedicar ao seu projeto, ou fazer isso no outro extremo, né? Mais pra noite, depois que a galera toda for dormir. Então, o primeiro passo é você entender qual vai ser o período onde você vai dar o gás. Entender que você pode dar uma compensada também nos fins de semana, nos feriados, então são momentos onde você vai poder trabalhar mais horas e dar um gás maior aí pra tentar avançar mais com o seu projeto. Segundo passo, você vai precisar de ajuda, né? Então, é legal você pensar no mentor, em alguém que você vai seguir, que você vai modelar, que você vai buscar conhecimentos, métodos, atalhos, caminhos, pra que você não tenha que sair descobrindo, ah lá, autodidata, tudo do zero, porque você não tem tempo pra perder. O tempo é seu bem mais valioso e escasso de todos, então você precisa ir na boa, ir no certo. E a melhor forma de fazer isso é buscando alguém que já tenha experiência e que já tenha resultados e que possa compartilhar com você. Aí, a partir daí, é você pegar o método dessa pessoa e começar a executar, tá? Porque toda parte de preparação, planejamento é fundamental também pra você criar o contexto ideal, mas você vai aprender muito na execução. Bom, então, agora é o momento de você, sim, planejar, ter clareza do Norte. Tipo, no que eu digo, é muito importante, nesse momento, você reconectar com a sua essência, com as suas paixões, com as suas habilidades, entender o que o mundo tá precisando, né? Ou pessoas, um grupo específico de pessoas que tá precisando e formas pra você ganhar dinheiro com isso. Então, é o Ikigai, né? Que eu apresento dentro dos meus programas e tal. Eu até tatuei isso daqui, né? Você encontra a interseção de todos esses elementos. Porque, assim, você vai ter um Norte muito mais claro e vai ser muito mais fácil você ir na boa. Porque você, agora, não tem tempo a perder, também, testando, experimentando caminhos que você acha que pode funcionar, caminhos que tá todo mundo dizendo que tá todo mundo ganhando dinheiro. O que tá todo mundo ganhando dinheiro que tá todo mundo dizendo é porque já é furado. Você tá atrasado se você não tá nesse caminho. Então, é legal você fazer uma coisa verdadeira, conectada com o que importa, com a sua essência, com o seu propósito. Porque, assim, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, sabe? Vão ser horas de estudo, horas de execução, horas de prática que você tá se tornando um ser humano melhor. Não apenas pensando em dinheiro. Porque quando você bota o dinheiro muito na cabeça, ele não vai pro bolso. Então, você tem que tirar da cabeça pra ele ir pro bolso. E a melhor forma de você fazer isso é ajudando, gerando valor, resolvendo problemas do outro. Então, é muito importante você ter um bom Norte definido. E aí, a partir do Norte definido, você tem que ir pra execução. E aí, a execução é você buscar o MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, que é o produto viável mínimo, que é aquele beta, né? O teste inicial pra você já botar a cara. E a partir destes testes, na execução, você vai melhorando. Não adianta você ficar trabalhando eternamente no produto perfeito e tal, porque a perfeição não existe. Ela só vai te frustrar. E, na verdade, ela vai ser uma grande voz sabotadora aí, que vai te travar pra você ir pro mundo. É uma zona de conforto muito perigosa, que você tem que ter cuidado pra não cair. Então, você vai lá, testa, aprende com os testes, fracassa, melhora, ciclos de feedback, né? Que a gente chama que você, a partir do que você vai experimentando, vai colhendo o que poderia ter sido melhor e vai melhorando. E, a partir daí, você já vai desenvolvendo algo, tendo resultado, ganhando o seu salarinho, uma renda extra, né? Um novo salário em paralelo que você faz hoje e todo dia com consistência. Duas horinhas. No início do dia, final do dia, de repente, no meio do dia, você tira um pouco também, né? Se você tiver um pouco mais de flexibilidade, trabalhar de casa, né? Horário de almoço, você vai ter que dar o seu jeito, né? Mas, com duas horas, você consegue avançar. Ou uma horinha também, mas o importante é, todo dia, um pouco, todo dia, um passo, sem pressa, sem pausa. Então, se você quiser conhecer três segredos pra você começar na internet e começar a conquistar esse novo salário em paralelo que você faz hoje com o melhor formato de todos, clica no botão aí que tem um aulão gratuito que eu vou dar. E nessa aula eu vou te revelar esses três segredos pra que você comece e já conquiste o seu primeiro novo salário em 27 dias, beleza? E se você curtir esse conteúdo, envia aí pra três pessoas, vão gerar valor na vida delas, assim você me ajuda, você ajuda elas também, você se ajuda porque vai ser valorizado também por ter ajudado outra pessoa. Tem que postar todo dia? Esquece! Tem que fazer 200 lives um dia pro outro? Esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tem que dar uma lógica? Esquece isso tudo! Perde a linha! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar num lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de nove em cada dez pessoas que estão começando hoje na internet. Então se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito eu vou te mostrar três segredos pra você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque pra você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Pra você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo, beleza? Então, pra participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula, beleza? Seguimos! O que a gente não faz pra ter um anúncio criativo, hein? Olha que... ...